Música E aí pessoal, tudo bem com vocês? Queridos, o que a gente mais recebe aqui no canal São perguntas de vocês aí querendo saber qual lente comprar Eu já estive na pele de vocês Eu lembro quando eu estava querendo montar o meu kit de equipamentos Que eu tinha muitas dúvidas Eu mandava muitas mensagens para muitos fotógrafos, para muitos youtubers E a resposta que eu recebi de muita gente era Olha, depende o que tu vai fotografar Acontece que eu estava começando na fotografia Ou seja, eu ainda não sabia o que eu iria fotografar Eu entendo que essas pessoas me disseram sobre saber o que se quer fotografar Realmente fica muito mais fácil quando se sabe aquilo que se quer fotografar Mas existe um gap, um intervalo muito grande Entre vocês estarem montando o kit de vocês Especialmente quem está iniciando na fotografia E vocês saberem o que vocês irão fotografar E é justamente sobre este intervalo É o que vai ser este nosso vídeo Que vai ser uma espécie de guia de compras Para quem está iniciando E uma reflexão também para aqueles que já estão iniciados dentro da fotografia Então vamos lá Muito bem então pessoal Antes de eu começar a falar aqui desse guia de compras de lentes para vocês Eu quero dividir um projeto que eu estou muito empolgado Que eu estou montando um workshop de retratos pessoal E o mais bacana desse projeto é que eu quero levá-lo para fora da minha cidade Ou seja, eu quero ir para outras cidades do Brasil fazer este workshop E já aproveitar e já conhecê-los pessoalmente Então vocês vão me ajudar bastante Se vocês deixarem aqui nos comentários Qual cidade que vocês gostariam de receber este workshop Em breve eu vou estar fazendo um vídeo Falando um pouquinho sobre como irá funcionar este workshop Falando um pouquinho sobre a questão de conteúdos deste workshop Sobre a dinâmica e tudo mais Enfim, vamos deixar isso para cenas do próximo capítulo Muito bem então pessoal O nosso vídeo de hoje eu irei ajudá-los a comprar lentes E a gente sempre tem que pensar uma coisa Quando fotografamos, contamos histórias E a narrativa clássica nos ensina Que uma história vai de planos gerais Até planos mais fechados Olhem comigo essa primeira tomada aqui do filme Beleza Americana A gente tem um grande angular Que ele vai se fechando aos poucos Então a gente tem toda a ambientação E isso vai se fechando para umas árvores, para uma rua A gente entra dentro de uma casa que tem um personagem A gente vê esse personagem A gente mergulha um pouquinho mais dentro desse personagem E a gente vai aos planos detalhes desse personagem E é muito interessante que a gente faça esse mesmo jogo Quando a gente vai fotografar um ensaio Quando a gente vai fotografar um casamento Quando a gente vai fotografar algum tipo de aniversário E é a partir daí pessoal Que eu quero ver se eu consigo atalhar a vida de vocês Vocês precisam contar uma história Qual é o personagem principal da história que vocês querem contar No meu caso, por exemplo Eu sou fotógrafo social Ou seja, eu fotografo pessoas Então eu preciso de lentes Que deixem as pessoas Como os principais personagens Ali da minha história Há pessoas que não irão fotografar pessoas Prioritariamente Vão fotografar interiores Vão ir viajar E daí ao invés do personagem principal Ser as pessoas Serão os lugares onde vocês estão viajando Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é Qual é o personagem da nossa história Esse nosso vídeo aqui Ele vai ter a seguinte metodologia Eu vou falar das opções que os fabricantes têm Para o grande angular E o que a gente pode fazer com ele A gente vai ver as opções que a gente tem Dentro da normalidade E a gente vai ver as opções dentro do telefoto Para esse vídeo não ficar enorme Eu irei dividi-lo em três partes Então vamos começar diretamente aqui Com o grande angular E já digo para vocês Que ainda não compraram uma câmera pessoal Que se vocês estão pensando no grande angular E vocês não têm muito dinheiro para investir Talvez seja interessante Vocês começarem com a Canon Ao invés da Nikon A Nikon oferece muita qualidade no grande angular Talvez mais do que a Canon Porém ela cobra bastante por isso Então o grande angular da Nikon Ele é mais caro que o grande angular da Canon Por exemplo Para quem está iniciando na Canon A gente tem a opção da 1018 Que é uma lente que já foi visitada Aqui dentro do canal A gente já viu as possibilidades dessa lente É uma lente que oferece estabilizador de imagem pessoal O que é muito importante para o grande angular Porque isso tira, por exemplo A questão da necessidade da lente ser bastante luminosa Porque um grande angular A gente não pensa em desfoque Quando a gente vai usar um grande angular Se vocês querem fotografias com desfoque Esqueçam o grande angular A profundidade de campo Ela é muito grande dentro do grande angular O que não nos dá desfoque Mas tem uma vantagem muito grande Porque a gente pode trabalhar com velocidades baixas Dentro do grande angular E vocês acrescentam a isso Um estabilizador de imagem Que normalmente as lentes zoom grande angular possuem E vocês aí não vão precisar de lentes tão luminosas Para usar o grande angular Então essa já é uma dica que eu dou Não pensem de repente em uma grande angular Uma 2.8 por exemplo Porque provavelmente vocês estarão na rua Ou vocês estarão fotografando coisas que estão paradas Ou vocês, como eu, por exemplo Vou fotografar uma igreja de noite Eu só tenho uma lente 4.5 Eu pego, chego na porta da igreja Coloco o meu tripé Que é um acessório que vai custar muito menos do que uma lente Eu faço essa foto em ISO 100 E está tudo resolvido Entro dentro da igreja Faço uma foto E está tudo resolvido Eu não vou usar isso durante o evento O tempo todo Quer fotografar um interior, alguma coisa? Leva e usa o teu tripé Porque os teus resultados vão ser até melhores Do que se vocês tivessem uma lente muito luminosa E fazer isso na mão Então o meu grande angular É justamente utilizado para isso É para fazer essas fotos maiores Que é o começo ali da minha história Depois eu pego e coloco ele na minha mochila Por essa razão Eu também não investi tanto em grande angular E eu uso o grande angular que as minhas lentes Zoom oferecem Não é o melhor de todos Mas nunca ninguém reclamou Pensem sobre isso pessoal Antes de vocês colocarem muito dinheiro ali em cima de lentes E antes Primeiro saibam exatamente daí sim Em termos de qualidade O que está faltando na lente Para vocês poderem avançar um pouquinho Voltando então aqui no nosso guia Na Canon a gente tem a 1018 Que custa mais ou menos ali uns mil reais A gente tem opções como uma 1022 Que eu já não recomendo Ela é um pouquinho mais luminosa Mas é mais cara e oferece menos qualidade A gente ainda tem E está considerado o grande angular A gente vai ver mais tarde isso Porque os 24 milímetros Que custa mais ou menos uns 600 reais Mas só dá para corpos APS-C Então isso pode ser um problema Se vocês estão pensando em grande angular A questão da distância focal ali As propriedades da lente são mantidas Mas a gente tem ali um ângulo de visão Que é mais curto dentro do APS-C E em termos mais profissionais A gente vai ter as excelentes 1635 Que custam uma banana ali Uma 1635 f4 Que é um projeto maravilhoso Mas vai custar mais ou menos quase 4 mil reais Para quem está iniciando é um pouquinho complicado A gente tem as 1635 f2.8 Que na sua versão mais nova Pode chegar a custar 7 mil reais Então é para quem justamente Só precisa do grande angular Ou também para filmmakers Que talvez seja interessante Para fazer vídeo Essa opção dentro do grande angular É interessante E já adiantando um pouquinho aqui também A questão de Nikon A gente tem boas opções da Sigma pessoal Para quem usa sensores APS-C A gente tem a excelente 1835 f1.8 Só que também é uma lente Que vai custar 3 mil reais Já é um pouquinho mais salgada A brincadeira já começa a ficar mais séria E a gente tem a excelente E a gente tem a excelente Que é um dos meus sonhos de consumo Mas justamente por eu não usar tanto Ali o grande angular Eu não preciso tanto Que é uma 2435 Que já adentra ali a normalidade E é uma lente bastante versátil Para se fazer um evento Porque vocês podem estar no 24 do full frame E vocês podem estar no 35 Já daí incluindo pessoas Junto com a ambientação E contando essa história De uma maneira diferente Mas é uma lente Que também está na casa Ali dos 13 mil reais Resumindo essa história A gente tem duas boas opções Abaixo de mil reais De mil para baixo Que é 10, 18 E é 24 milímetros Dentro da Nikon Que são lentes que vocês Perdão, dentro da Canon Que vocês estarão muito bem servidos Dentro da Nikon, pessoal A história muda um pouquinho Eu diria que o mais baixo custo Da Nikon Nikon mesmo Não ali pensando ainda Nas outros fabricantes A gente teria uma 10-20 Que é uma lente que oferece Algo muito parecido Com a 10-18 da Canon Talvez um pouco mais de qualidade Não tenho tanta propriedade Para falar assim Mas vejo colegas falando Muito bem dessa 10-20 Para sensor APS-C Mas que vai começar Custando seus mil e seiscentos reais A gente tem os projetos 14-24 Que daí vão estar Se eu não estou enganado Entre cinco e seis mil reais A gente tem uma excepcional 20 milímetros Que vai estar acima de dois mil reais Da mesma forma que uma excepcional 24 milímetros Que também vai estar de dois mil reais Para cima Ou seja Brincar com o grande angular Com o Nikon, pessoal O furo já começa a ficar mais embaixo E vocês realmente Têm que ter o grande angular Como o grande personagem Da vida de vocês Para vocês investirem Tanto assim Numa lente grande angular Fabricantes de outras marcas Oferecem opções Mas que eu não estou Tão dentro dessas opções Até peço para vocês Que comentem aqui E deem outras opções Para as pessoas Eu sei que a Rokinon Tem uma 8 milímetros Daí a gente já está Saindo do grande angular E entrando para o olho de peixe Que daí a gente tem Aquelas lentes Que são extremas Que tem uma distorção extrema Mas a gente tem Praticamente ali Os 180 graus E eu, pessoal Nunca fotografei Com uma lente dessas Até por isso Eu fico meio Meio assim De recomendar Para vocês Porque eu realmente Não conheço Entende? Então a informação Que eu passaria aqui Seria a informação Que pesquisando Vocês vão encontrar Mas acho que vale a pena Para quem está procurando Esse formato Que dê uma pesquisada E que se intere Um pouquinho sobre isso Tá legal? Então, pessoal Em relação ao grande angular Eram essas as opções Que eu tinha Para trazer aqui para vocês E é o que menos Eu tenho propriedade Para falar Porque como já confessei Aqui no início do vídeo É o que eu menos uso Dentro da fotografia Na continuidade Dessa nossa série Daí sim Eu vou falar Sobre lentes Que eu já tenho Mais conhecimento Pela questão De experiência de uso Que são as chamadas Lentes estándar Que estão entre 35 e 50 milímetros E daí sim Os fabricantes Vão nos dar Opções incríveis E a gente vai partir Ali para o telefoto Curto Telefoto Onde os fabricantes Também tem opções Para todos os bolsos Para todos os tipos De profissionais E para todo o tipo De qualidade Estou muito empolgado Em falar sobre isso Porque sei que é uma dúvida Muito grande De vocês Aqui dentro do canal Tá legal? Então, pessoal Antes de me despedir Quero agradecer Vocês que estão vindo De todos os lugares Para fazer o meu workshop De ensaio fotográfico Na prática Vai ser uma experiência Muito bacana Aqui no estúdio A gente ainda tem vaga Mas estão se esgotando O que é muito legal Acessem lá O nosso site E deem uma olhadinha Na questão dos nossos workshops Da mesma forma Que deem uma acessada Lá no Vimeo, pessoal É o curso de fotografia Mais barato Dessa internet Eu estou passando Toda a minha formação Sem nenhum segredo E coisas novas Estão por vir E eu estou passando Absolutamente Tudo aí para vocês A respeito de flash A respeito de lightroom E estou fazendo Um ensaio fotográfico Na prática Tenho certeza Que vocês vão gostar Pra caramba Da nossa plataforma do Vimeo Tá legal? Muito obrigado Aí para todo mundo Estamos rumo Aos 30 mil inscritos Grande beijo Aí para vocês Tudo graças a vocês Até mais Tchau, tchau Tchau